Esse aqui é mais um tutorial prático do Conectividade Social da versão 2. Nesse tutorial nós vamos fazer a consulta do extrato do FGTS do trabalhador. Fala, DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. Pessoal, nós estamos aqui em mais um tutorial atualizado do Conectividade Social versão 2. Nós vamos fazer nesse tutorial a consulta do extrato do trabalhador, a consulta do extrato do FGTS, aquela consulta rápida, tá? Se você não sabe como fazer, então fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes, já aproveita, verifica a descrição aqui no canal e deixe seu like. Muito bem, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos lá, no site do Conectividade V2, tá? Eu vou aonde aqui consultar o extrato? Eu vou no menu empregador, certo? Aqui no menu empregador eu faço a seleção do certificado da empresa a qual eu quero consultar. E tem um detalhe agora bem aqui, tá bom? Vamos selecionar novamente. Ele vai te direcionar para aquele site antigo dos serviços ao empregador, certo? Aqui eu tenho vários serviços que estão disponíveis aqui, se você quiser solicitar. Nós vamos aqui no solicitar extrato do trabalhador. Esse aqui é aquele extrato rápido onde você já consegue visualizar ali qual é o saldo da conta do FGTS desse trabalhador específico, certo? E aqui vem um detalhe importante. Caso você esteja acessando como procurador, você vai, claro, fazer o login ali com o teu certificado digital. E aqui que você vai fazer a troca para acesso como autorgante. Aonde é que você faz essa troca? Bem aqui, ó. Você tem que selecionar essa opção aqui, ó. Acessar empresa autorgante. Você seleciona aqui, coloca o CNPJ da empresa que você quer acessar. Aí sim, você vai depois para os serviços, tá bom? Não é o caso aqui. Aqui só fica uma dica para quem for acessar com procuração. Então aqui a gente vai acessar o extrato do trabalhador. E esse extrato aqui é aquele extrato rápido, tá bom? Outra dica também. Verifica aqui, ó, se na base da conta tem mais de uma base. Pode ser que aquele trabalhador tenha contas de FGTS em estados diferentes, em bases diferentes. Então lembre-se, se aparecer aqui mais de uma base, você pode fazer a consulta nas duas bases. Pode ser que tenha um saldo, né? O valor que está em aberto numa pode ser que esteja na outra, certo? Então bora aqui. E aqui você vai colocar ali o número do PIS dele, que eu salvei aqui. Deixa eu pegar. Então vou jogar aqui e vou em continuar. Pronto. Aqui eu já tenho o valor do saldo para fins rescisórios e o saldo que está na conta, tá? Caso você analise aqui e verifique que o valor está diferente, a partir de janeiro de 2024, o extrato mudou. Antes ele apresentava ali pelo menos os últimos seis depósitos, os últimos seis meses. E agora está aparecendo só o final. Não sei se deve mudar, tá? Mas por enquanto assim que está aparecendo. Se você quiser um relatório mais detalhado, aí você tem que solicitar ou um extrato analítico ou um extrato para fins rescisórios e você faz a solicitação aqui, só fica disponível no outro dia, tá bom? Mas esse aqui você já consegue fazer uma consulta rápida e verificar. E aí se você quiser imprimir, é só clicar aqui em visualizar a impressão e aí você já pode imprimir esse documento, tá bom? Pessoal, tem uma playlist de vídeos e tutoriais do Conectividade Social. Eu vou deixar aqui na descrição para você ir lá e maratonar. Caso você esteja iniciando o DP e quer aprender mais, temos tutoriais práticos aqui no canal. Então foi isso. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação e deixar seu like. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.